oi gente hoje vai ter vai ser né o vídeo mais esperado do canal tag amigas e agora como olha que isso negócio aqui ó dá uma zoiada aí é amiga chique né tem que olhar né não vai dar ruim ai ai esse telefone não funciona mais sabe você falou errado fake reto é né você falou errado é 6 números ai que adianta ter telefone de rico? não funciona? não funciona porque o pobre pega ai quando o pobre pega ele detecta o pobre pegou em mim olha eles vão falar comendo porque não vai esperar nossa comida esfriar né estou tentando pôr a maionese no pão, até agora não consegui dirigindo né porque elas são dessas brutas fala brugueirinha brugueirinha quem é mais alta? eu claro é não mentira é claro que eu quantos metros que você mede? eu tenho 1 metro e meio 1 metro e 57 que eu tenho eu tenho mais uma eu tenho mais uma a taxona que é a Gisele Buche é só foco vai eu acho que é eu quem é mais esfomeada? a michela eu ah tá de dieta né Gisela né? tô só no sulquinho é quem é a mais corajosa a ponto de fazer uma atividade extremamente radical? eu já fui agora não sou mais não, sou cagona agora eu já andei em montanha-russa, isso é radical? você é radical? eu já disse de rapel ai credo, ela é mais radical que eu que eu sou franga toda eu sou franga mesmo agora eu sou franga também muito franga por exemplo, tem isso aqui ó, como? pular de um telhado e cair direto na piscina, fazer rapel e algo mais perigoso ainda minha filha, se eu fizer isso eu vou pra parar no hospital esses ossos ruim meu quem tem mais sonhos? acho que eu você tem mais sonhos? eu acho que eu eu tenho um sonho também, o único que eu quero é aposentar esse sonho o meu eu vou comprar uma casa qual das duas é mais engraçada? não sei nós duas sim a Michelle muito rir do sonho dela não sei pergunta número 6 esqueci de falar ela fala né qual tem memória boa que lembra das coisas? eu não nenhuma minésia já chegou né depois dos 30 acabou eu esqueci 7 acabei de limpar a piscina acabei de passar sabão na piscina e ela com sabão qual é a mais rica? a Michelle porque tem iphone 10 apaga o dela é ela porque tem casa com piscina que parece eu não sou rica não quem tem a voz mais bonita? eu só que não de bonita é tudo eu 9 qual é a mais noveleira? a Michelle? eu porque ela não tem televisão ela não tem globo ela não tem globo tem não é mas se você tiver você é mais noveleira que eu é eu só assisto uma novela o problema é que eu não tenho mais paciência para novela ela gosta de novela antiga novela antiga que eu gosto é assim mas eu vou no youtube assisto a novela assisto tipo uma meia temporada da novela todinha um dia só vou dormir três dias sem dormir 10 qual das duas doaria um órgão? eu doaria eu sou doadora na minha carteirinha de motorista tanto daqui como do Brasil eu sou doadora que chique 11 qual das duas tem mais croches? croches? croches nossa só o que que é croches? 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 esses homens que a minha filha ia pegar é acabou nós nascemos nós nascemos nós nascemos mais não sabe? acabou o homem da croches ninguém tem ninguém nós estamos querendo tirar nós estamos querendo nem ter mais doji qual é a mais inteligente? não sou eu eu a Michelle que ela tem um grau de estudo maior que o meu então Michelle mas ela é bem atualizada com as coisas ela lê muita coisa principalmente fofoca mentira você lê muita coisa não coisa você dá muita notícia eu gosto de notícia assim no jornal ela é a news daqui news 13 a mais carinhosa eu sou você é? você é mais seca eu sou a mesma eu sou mais assim eu sou mais carinhosa eu sou mais assim brutinha não eu sou bruta eu fui criada assim minha mãe não deu carinho pra mim não nossa que drama não mas a minha mãe era igual eu minha mãe não é não minha mãe não era de dar carinho ela nunca foi de dar carinho assim pegar o menino ficar com a bobeirada de beijar ficar com a cara sabe? nem minha mãe ela nunca foi não talvez ela foi quando eu era pequena porque eu sou sim eu dou muito carinho que eu sou bebezinha pequenininha depois tá bom só grito 13 a mais curiosa você eu sou curiosa é pode ser a michela né 14 a mais esportiva eu sou ninguém né ninguém gente ninguém esportivo cadê? cadê? acho que eu parei cadê? cadê? qual das duas viaja mais? é a michela é viaja eu não viajo assim pra eu não sou de viajar assim ai nesse final de semana eu vou pra tal não sou não eu só viajo pro brasil ela viajou mais e pior mas no brasil eu conheço quase tudo não eu só saio de mim só não saio da região sudeste eu só não conheço sul mas o nordeste do alto eu conheço e o só tem água rica conheço rio conheço espirito santo conheço tudo também conheço rio também conheço espirito santo também conheço são paulo conheço minas só também conheço são paulo não saio só isso só isso só isso só paulo eu conheço que eu piso lá toda vez que eu vou é pode ser também fala Qual é a mais profícia a ser presa primeiro? Eu. Ela é mais barraqueira. Não é que é barraqueira. Barraqueira sim. Barraqueira. É porque eu não tenho paciência. Eu sou mais tranquila. Sabe? Eu sou bipolar. Não. Ela quer ter essa situação nos lugares. Eu morro de vergonha. Não dela. Mas morro de vergonha da situação que eu não gosto de gente que faz isso. Barraqueira, né? Barraqueira. Estou resumindo. Barraqueira. É... Qual das... Dezessete. Qual das duas tem mais coragem de matar alguém? Eu. Eu. Só se mexer com meus filhos. Eu tenho vontade de matar o médico todo dia. Não todo dia. Eu tenho vontade de matar o médico. Às vezes. Ai, ai, ai. É... Dezoito. Qual das duas... Mexer com meus filhos eu mato. Também. Nossa. Eu fico ceguinha. Eu fico cega. Eu mato. Fala. Dezessete. Qual das duas tem mais... Não. Esse aqui eu já falei. Dezoito. Tá vendo a amnésia? Dezoito. Qual das duas é mais informada, atualizada? Eu. Dezoito. Dezoito. Está vendo que ela não é muito. Ah. Ah, matou o bichinho. Matou? Ih, matou. Ah, matou. Ah, matou. Ceguinha. Ceguinha. Dezoito. Daqui a pouco bate aí, ó. Mata eu. Ô, gente, tadinho. Pausa do vídeo. Não, bate pra continuar. Nossa. Tadinho. Foi minha culpa. Ele entrou no meio. Aqui tem muitos quilos, gente. Muitos quilos mesmo. Muito. Ah, foi ver os meus mais cedo. I'm sorry. Eu detesto matar bichos. Aí. Você não tem como matar alguém? Você matou. Matei sem querer. Deus me livre. Eu ia matar um trem porque eu quero. Aí, o povo vai falar que eu tô rindo de maldade. Eu sou muito mais matar gente do que matar bichos. Eu me livre. Eu adoro bichos. Qual das duas é mais medrosa? 19. Medrosa? Eu não tenho medo, não. Medrosa. Em filmes de terror não tem medo, não. Né, Michela? Nós não temos medo de nada. Nós assistimos a cada besteira na televisão. Cada forense que faz, como diz o outro. Cada coisa. 19. Qual das duas é mais... Ah, não. Já falei. 20. Aí é a última, viu, gente? 20 é a última. Qual das duas é mais ciumenta? Eu não tenho ciúme, não. Você tem? Eu tenho. Você tem? Ciúme de amigo? Ciúme. Sei lá. Eu não tô falando se é ciúme de amigo ou se é ciúme de homem. Eu nunca tive ciúme de homem. Ah, eu já tive. Você já? Ah, é. Passado, contém a boca. Não, vou citar nome, não. Não sou clara. Não cita nem a história. Cita nem a história. Ah, eu nunca fui. Eu nunca fui apegada de homem, não. De amigo também eu tenho ciúme, às vezes. Hã? Amigo também eu tenho ciúme. Olha a menina na casa. Homem é igual biscoito. Cada esquina você acha 18. A raça não tem nenhum que presta. Tá mais aqui. Aqui. Não sei lá, não é nada que presta. É. Aqui só os trem ruins que vem pra cá. Né? Michelle. Né. Assassino. Mais ou menos. Tem gente boa também. Assim, os povos vêm fugir. Alguns, né? Todas, né, gente? Vêm fugir. Não são radicalizadas. Assassino pra cá. Vem pé de pato. Um monte. Pé de pato. Eu já conheci um, só que não é você tá não. Nem 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 mais se ele se você taquei mais. Ai, sabe? Tô com sentimento. Isso. Dor pela escola. Olha a cabezinha da esquina. Que a mãe dele. Aí. Fechou o menino órfão lá. Mas foi sem querer. Pois é, gente. Foi o nosso vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa o joinha, né, Michelle? Ela falando isso, Michelle não quer gravar na casa dela, tá, gente? Tira o cavalinho da chuva, não vai acontecer. Tá? Não, é mentira. Eu não falei isso, não. Porra. Ah, tu na minha casa não. Tem que se inscrever na minha casa. Na minha casa é dois, quatro. É casa de pobres. Não tem nada de espetacular lá. Não, eu falo que é a Chloe. Fala com as meninas como tá a Chloe. A Chloe é a rainha da casa. Já falei pra vocês. A Chloe que manda na casa. Quem manda na casa? Chloe. Ela é a Laura, agora é a Chloe. Laura é a minha filha. Agora é a Chloe. Chloe é a rainha. Se alguém tá no sofá e ela tá deitada, ela fica lá no sofá. Nós sentamos no chão. É ali que nós acomodamos. E gosta só de mim também. Não gosta dos outros, não. Eu falei que o Joe briga por causa da Chloe. O Joe morre do sumo dela. Morre do sumo dela. Morre do sumo dela. O que eu sei que você fica coisando essa cachorra. O que eu faço pra fazer com a cachorra andar atrás de mim? Nada. Nada. Ela que gosta de mim. I'm sorry. Então tá, gente, tchau. Tchau pra vocês, tá? Tchau, povo. Tchau, povo. Nossa, tem uma pequenininha pra limpar. Não, tá lá. Podre. Podre.